Olá galera, hoje eu vou fazer ovo da Páscoa de pudim Então, primeiro eu vou começar fazendo a casquinha do ovo da Páscoa Eu tenho aqui Eu tenho aqui 200 gramas de chocolate fracionado, picado 200 gramas é a mesma coisa de 2 quadradinhos desse daqui Cada um tem 100 gramas Então, eu vou derreter o chocolate Hoje eu não vou derreter ele no microondas, tá? Eu tenho aqui 2 panelas E a água que eu vou colocar dentro da panela Então, eu vou colocar aqui A água dentro da panela Um copo de água mais ou menos E essa panela aqui, ó, eu vou colocar aqui dentro E ela teve que fechar, ó Tá vendo que ela fechou aqui E não vai ficar sendo fumaça Porque o chocolate não pode ter contato com a água E quando você coloca uma panela menor E que fica sendo fumaça Quando a água ferve e começa a ser fumaça daqui de dentro E cai dentro do chocolate, né? Então, essa fumaça tem água e tal Cai dentro do chocolate e vai estragar o chocolate Então, agora eu vou colocar aqui dentro, tá? Porque eu não tô gravando com uma mão só Tô gravando com uma mão e fazendo com a outra Pronto, gente Já já vi todo o chocolate aqui dentro Olha Tá começando a derreter já Tem que ficar mexendo Gente, eu já liguei o fogo Ele ainda não derreceu É... 100%, olha Mas só o calor Ele vai continuar derretendo aqui Então, gente, pra fazer a casquinha eu vou usar uma forma Eu vou usar essa aqui que tem três partes Tá? Olha Um lado meu tá quebrado Que meu filho foi pegar e quebrou Então, eu só vou fazer desse lado aqui Mas vocês podem fazer dos dois lados, né? Então, ó Aqui nessa forma eu vou colocar o chocolate até a medida Que vem falando aqui a medida, né? Uma marquinha Dá uma batidinha aqui Pronto Olha Agora eu vou colocar de silicone E agora a última parte Vou virar E não vou colocar a mão aqui em cima pra apertar Tem que apertar aqui, ó Aqui Pronto Pronto Agora eu vou levar no congelador por 5 minutos Gente Aquela forma aqui tem três partes Ela foi sete e pouco, mais ou menos Então, se vocês não tiverem condições de comprar Vocês podem comprar essa daqui Que essa daqui foi um real Ela só tem uma parte Ela é um pouquinho mais difícil de fazer a caixinha Então, eu vou ensinar pra vocês agora Como é que faz com essa forma aqui Tá vendo? Ó Eu vou bater Vou rodear assim, olha Podem espalhar com a colher também Tá? Se quiser ajudar com a colher, ó Vou tirar o excesso Tem muito aqui Ó Vou tirar o excesso Vou tirar a panela E aqui também vou tirar esse excesso aqui Pronto Agora você pode levar no... No freezer, né? Só que depois vocês vão ter que repetir uma segunda camada Esse que eu fiz agora Eu vou deixar ele no freezer por uns 3 minutos Porque como ele tem uma camadinha mais fina do chocolate Vai durecer mais rápido Então eu deixo 3 minutos Tiro Repito esse processo do chocolate E volto pra lá Pronto Olha como é que ficou Já tá seco Vou fazer aquilo de novo Só que agora tem que ser bem rápido Porque como o chocolate tá... A forma tá gelada Esse chocolate que eu vou colocar Ele vai endurecer bem rápido Então, ó Faço um E depois eu faço o outro Se vocês acharem que Duas camadas ainda tá fino Vocês podem fazer a terceira também, tá? Quantas vocês quiserem Agora eu vou levar no freezer de novo Pronto, gente Esse daqui já tá duro já Tiro a primeira camada Saiu assim Tiro essa Olha, gente, como é que ficou Tá vendo como que ele fica bem grossinho? O outro não vai ficar assim grossinho, não A não ser se vocês forem colocar bastante camadas Mas olha como que esse fica bem lisinho por dentro O outro não vai ficar lisinho por dentro Vai ficar cheio daquelas marcas da colher Peguei esse daqui Aqui Ai, como é que ficou Ó Atrás é a mesma coisa, né? Esse aqui é um pouco maior Mas é porque a forma é maior Olha Esse aqui mais grosso Esse aqui mais fino Mas foi porque eu coloquei duas camadas só Tá vendo? Gente, o pudim que eu vou fazer vai ser um pudim de gelatina, tá? Não vai ser aquele que vai no forno Então, eu tenho aqui um saquinho de gelatina Tem 12 gramas E aqui eu tenho 4 Não, 5 colheres de água Agora eu vou jogar ele aqui Ah, essa água tá em temperatura ambiente, tá? Vou jogar aqui Gente, vocês não podem jogar essa gelatina dentro da água morna, tá? Tem muita gente que ensina a jogar dentro da água morna Mas não é o certo O certo é você jogar assim dentro da água em temperatura ambiente Ops E deixa aqui por uns... Vou deixar uns 3 minutos, uns 2 minutos mais ou menos E depois que passar esse tempo Que aí eu vou levar ele em banho-maria Ou então no microondas Pra derreter Enquanto eu espero Esses 2 minutos ou 3 aqui ele parado Eu vou pegar essa panela que tá com água Aquela água que eu fiz o banho-maria do chocolate Então, eu vou ligar o fogo De novo Essa água tá até quente já Mas eu vou... Eu preciso dela mais quente ainda Ó E deixo ela esquentando Depois eu... Desligo o fogo aqui quando ela estiver bem quente Eu desligo o fogo e coloco o copo ali dentro Que ele vai... Essa gelatina vai derreter Ó Esperando que agora... Tá mais firme agora, ó Gente, essa água começou a ferver Vou desligar aqui o fogo Olha como é que tá a gelatina Tá vendo? Tá grossa Agora sim eu vou colocar ali dentro Ela vai derreter Eu vou pegar aqui o copo da batedeira Vou colocar... Vou colocar uma... Vou colocar uma caixinha de leite condensado Vou colocar uma caixinha de creme de leite Agora eu vou colocar o leite líquido, tá? Eu vou colocar a mesma medida da caixinha Então gente, coloquei até aqui de leite Agora eu vou colocar dentro do copo do liquidificador Vou dar uma mexidinha aqui Deixa eu pegar uma colher Vou dar uma mexidinha pra desgrudar esse leite condensado que tá na caixa Pronto Já tá derretida já Eu só vou colocar... Eu só vou colocar... Eu vou começar a bater aqui E depois eu vou ir jogando a gelatina em pouquinho em pouquinho Vamos ver Pronto Pronto gente Isso aqui é um pudim de geladeira, tá? Vocês podem... Fazer e colocar dentro de uma forma Que eu acho que vai até... Que vai sobrar Não vai dar pra colocar tudo dentro dos ovos Das casquinhas Então eu vou colocar, ó Vou encher aqui essas quatro cascas E se sobrar, que eu acho que vai sobrar, né? Eu vou colocar dentro de um pote Dentro desse pote aqui, ó Vou colocar ele dentro da forma de novo Vou colocar o nosso pudim, que ainda tá mole Agora eu vou levar na geladeira Não é no congelador, tá? É na parte de baixo da geladeira Agora eu vou deixar a pele endurecer Eu não sei se vai demorar quantas horas Depois eu volto aqui pra falar pra vocês, tá? Gente, olha o que eu resolvi fazer Derreti mais 100g de chocolate aqui E vou colocar aqui dentro dessa forma Que eu tinha mostrado pra vocês Agora eu vou espalhar assim Assim, eu não vou deixar ele subir até em cima Porque... Porque esse pudim aqui Ele... Eu já medi já Já coloquei aqui dentro pra medir E ele só deu assim Não chegou a ser até aqui em cima Então por isso que eu vou... Colocar até em cima Gente, agora eu vou colocar pra gelar isso aqui Vou colocar pra gelar ali Dá colherzinha, dá vovô Dá um pouquinho Dá? Dá? Você gostou do chocolatinho? Gostou? Gostou? Pronto, gente Endureceu já, olha Agora eu vou colocar esse líquido aqui Agora eu vou colocar pra gelar na geladeira Eu acho que esse Eu acho que esse vai demorar mais tempo pra endurecer do que o outro Porque o outro é a quantidade menor Então não endurece mais rápido Gente, agora eu vou fazer uma calda Fazer aqui com meio copo de açúcar E meio copo de água, tá? Vou deixar... vou colocar aqui dentro Vou... Ligar o fogo Deixar aqui a açúcar derreter E depois quando derreter eu vou colocar meio copo de água Depois eu vou deixar esfriar Vou colocar no copo de novo e vou levar na geladeira Porque aí só depois quando esse pudim ficar pronto Que eu vou poder colocar a calda por cima O açúcar já derreteu Mas eu vou deixar ele aqui mais um tempo Pra ele ficar mais... Mais escuro Porque eu não gosto dele assim tão branco não Pronto, vou colocar agora A água Gente, ele não endureceu Não sei porquê Mas agora eu vou deixar ele aí por um tempo Vou deixar ele aí por uns 3 minutos mais ou menos Só pra essa calda engrossar E depois eu desligo o fogo Então, gente, já desliguei o fogo, tá? Eu vou deixar ele esfriar E depois quando ele esfriar eu vou colocar ele dentro de um copo E vou levar na geladeira Gente... O pudim já tá duro Eu achei que ia demorar mais Eu achei que ia demorar umas 4, 5 horas Mas não Só uma hora e meia Ele já tá duro Eu tinha acabado de colocar o... A calda na geladeira Até que ela tá um pouquinho gelada já Tinha acabado de colocar Coloquei uns 20 minutos Agora eu vou desenformar o chocolate Se eu puxar aqui eu acho que vai sair a casquinha Mas o pudim vai ficar Então eu vou fazer assim Olha, gente, como é que ficou Mas agora eu vou colocar a calda Essa calda aqui Ó Gente, agora eu vou provar Olha só Olha só Olha só Olha só Deixa eu pegar com a colher pra vocês verem Olha só A gente vai me ajudar aqui Mostra como é que tá Olha, gente, como é que ficou Come pra ver Não vai aparecer Não vai aparecer no vídeo não Não Ficou bom? Minha mãe achou bom, gente Olha Esse aqui Ó Acabou com tudo Gente, nossa Quebrou tudo Ai meu Deus do céu Olha só Olha como é que ficou, gente Ficou o chocolate por cima todo solto E o pudim embaixo Vou colocar outro prato aqui E agora eu vou colocar a calda A calda ficou pouco pra isso aqui Ó, tem um chocolate ainda agarrado aqui na forma Gente, agora eu vou provar Hum Tô bom pra caramba Gente, tá feio mas é bom pra caramba Então foi isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei, se inscreva no canal Um beijão, tchau tchau